Eu vou confiar em ti, Senhor, testemunhar desse grande amor Tudo que eu passei me lapidou, fortaleceu até a quem me ajudou Quero te adorar intensamente, mas depender da graça que me satisfaz Uma nova história Deus irá fazer, meu choro está cessando Um novo dia irá nascer Quero confiar em ti, Senhor, testemunhar desse grande amor Tudo que eu passei me lapidou, fortaleceu até a quem me ajudou Quero te adorar intensamente, mas depender da graça que me satisfaz Uma nova história Deus irá fazer, meu choro está cessando Um novo dia irá nascer Um novo dia irá nascer Um novo dia irá nascer Um novo dia irá nascer